Fala família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu tô fazendo um vídeo rápido aqui pra vocês só pra atualizar de uma informação que é importante com esse pôr do sol maravilhoso que tá aqui até tava quase dormindo, olha meu olho de sono, tava ali sentado no sofá e eu disse eu vou pra parte externa de casa gravar esse vídeo, já que é uma informação importante pra vocês como vocês sabem, há um ano e meio atrás, pouco mais de um ano e meio, nós iniciamos um projeto chamado King Motors, a minha loja de carros, junto com meu sócio Rafa e com minha sócia Fernanda que por sinal são grandes amigos meus, só que eu no último mês, era até ter falado pra vocês antes aqui no YouTube também já fiz isso lá no Insta mais ou menos, pouco mais de duas semanas, eu optei por me desconectar da sociedade então não sou mais proprietário da King Motors, continuo trabalhando com carros inclusive se você quiser comprar seu carro, me chame aqui embaixo, tem meu contato, meu WhatsApp direto para carros então só pra deixar bem claro pra vocês, não sou mais sócio, mais proprietário da King Motors é uma loja séria, sim, uma loja que trabalha direitinho, sim só que eu tenho meus próprios projetos, tenho outras coisas na minha vida que eu quero tá tocando agora em paralelo, fazendo outras coisas e eu tenho certeza que eu posso sim ir muito mais além do que eu já ia inclusive hoje em dia, se você precisar do carro, precisar de conversar, bater um papo diretamente comigo como eu falei, meu WhatsApp que é o que tá aqui embaixo, eu que vou estar respondendo você trocando um papo, tirando suas dúvidas, enfim Anderson, terminou em questão de briga, alguma coisa? não gente, como eu falei, Rafael e a Fernanda são amigos meus eles vão continuar a King Motors e eu vou continuar a minha vida do meu jeito, fazendo minhas coisas e tenho certeza que se você for negociar comigo, vai ser muito bem recebido ou muito bem recebida como se for negociar com a King, também eles vão te dar uma atenção lá mas se quiser comprar com a pessoa que vocês já talvez acompanham há bastante tempo que sou eu, fale diretamente comigo através do WhatsApp que eu tô deixando aqui embaixo nesse vídeo inclusive lá no meu Insta, quero fazer um convite agora a você lá eu tô fazendo conteúdo de carro praticamente diariamente pra quem gosta de ver algo diferente ver carros mais exóticos, conteúdos voltados a dicas de dia a dia acabei de fazer uns stories inclusive falando sobre tomar cuidado com golpes que o pessoal aplica na hora de locar imóveis pra você, sabe? então é legal que você também acompanhe lá procure por Nossa Vida Usa bem simples assim, Nossa Vida Usa que lá eu mostro um pouco mais de dia a dia, coisas que eu acabo não mostrando e até antecipando, atualizando vocês de casos como foi esse meu desligamento da King, tá bom? então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo coisa simples, tenho entendido, não tenho ficado com dúvida ficou com alguma dúvida? comenta aqui embaixo e se quiser comprar seu carro diretamente comigo também tá aqui embaixo na descrição desse vídeo o meu WhatsApp direto para carros esse WhatsApp é pra você tirar dúvidas relacionadas à compra de carros aqui nos Estados Unidos ou até mesmo, quem sabe, no Brasil daqui a um tempo será que vem novidades por aí? vocês vão saber logo, logo então é isso aí, espero que tenham gostado tamo junto, valeu e o que? tchau, tchau, fui!